e continuamos aqui nos Alpes pessoal e tem muitos Alpes ainda hoje pela frente meu Deus do céu que lugar sensacional aqui é valor de série mas a cidadezinha olha a charmosa outra vira de Vila Alpina com estações de esqui e o lugarzinho olha aí só para vocês terem uma noção aí pleno domingo cheio de gente muitas motos no caminho e temos mais o esquilo ali quase que olha aí correndo ali quer cruzar o asfalto ali mas está complicado uma hora vem moto outra hora vem carro tomara que ninguém atropele ele ali meu mas a Vila muito bonita também viu como sempre aqui na França Suíça Itália é tudo bonito aqui um helicóptero aí e aqui vamos nós falta 200 quilômetros ainda para passar o nosso destino de hoje e olha rapaz a estrada é 60 80 40 30 20 não tem que ter pressa aqui que você tem que apreciar tudo isso aqui meu aí é bom é vir com tempo que ficar aqui um mês passeando só nesses alpes aqui tudo por perto aqui fazer poucas quilometrares por dia chegar no lugar desse aqui ficar parado aqui uma semana depois seguir de novo e ir curtindo tudo isso aqui porque vale a pena ver os lugares são muito show show isso é só o começo da viagem estamos no segundo dia da viagem ainda imagino que vem pela frente aí essa viagem vai ser top vai ter muitos vídeos tem uma turma que reclama aí que é muitos vídeos uma viagem só mas a rapaz tem jeito para resumir tudo isso aqui é muito resumo tem que fazer você tem que cortar muita coisa já tô cortando um monte tem um monte que eu não tô filmando meu é um monte que tá passando sem filmar tem muitos muitos lugares vamos ver se achamos um lugar para comer ali parece que o marcelo viu um lugar ali para comer vamos ver se tem um lugar aí aqui é um lugar de locação de esqui aí ó parece que tem um lugar ali para comer mas vê se é comida rápida né vamos ver você pensa em ah vou parar de filmar aqui mas olha aí é outro teleférico ele para levar esquiadores lá para a montanha ali ó vai embora é meu valdisséria aí é a cidadezinha a cidadezinha charmosa também hein recomendo para vocês aí porque o lugar é muito lindo viu parece olivino lá na itália o lugar bonito mesmo cercado de montanhas aí já pensou no inverno isso aqui esse topo dessas montanhas aí todas nevadas ah você vai guardar aqui com certeza viu no inverno que dá uma fome danada um lugar bonito desse você só passeando e só comendo ah ah imagina aí na volta regime academia tem jeito viu vou fechar a boca na volta abrir aqui na volta fechar se não como como é o ditado né acumular gordura é fácil dura perder viu a briga com a balança é complicado viu a briga na volta é porque aqui vai ser só guloseimas doces fundis comida massa o inverno da da fome né mas faz parte vamos lá saindo da cidade já co de il serão mais um passo aí pra cima vamos lá daqui a pouco eu volto com vocês aí vamos subir aí aí vem a água do degelo aí ó estamos chegando no entroncamento aqui trancamento não no lugar aí se não tiver túnel para passar do outro lado provavelmente vamos subir aí e não vai ser pouco meu aqui falta acho que 12 km até o topo lá então é 12 km de subida ah tá aí ó subida direita aqui não tem jeito vamos lá mais curvas de novo aqui você anda 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 meia hora vai ver andou 10 km ah louco não rende meu se você quiser fazer aqui x km 500 600 800 km por dia que você tá ferrado não consegue aqui é aquela é aquela estrada que você tem que tem que contar o tempo por hora tantas horas até tal lugar se você ficar marcando quilometragem você vai ficar louco vai te lutar aqui que é pouca quilometragem por dia tem que fazer mesmo não adianta porque as horas aqui não passam quer dizer passam as horas e não passa a distância vamos lá vou desligar aqui quando estiver mais em cima lá eu volto com vocês ok vamos lá e dele curvas e dele subida e dele montanha e dele neve olha lá ó topo da montanha lá com um pouco de neve em cima a maioria já derreteu olha aí onde viemos lá embaixo agora a pouco olha cidadezinha lá no fundo lá embaixo o Valdissere vamos lá vou desligar daqui a pouco eu volto com vocês ok olha aí olha lá pessoal onde ficou a cidadezinha lá embaixo olha lá nós estávamos agora a pouco agora já estamos aqui em cima já olha só que lugar olha que lugar esse Valdissere aqui caímos aqui de paraquedas mas olha o lugar é charmoso demais Marcelo deu uma pesquisada mais ou menos eu acho que nem ele sabia que era tão bonito assim lugar hein super impressionante olha lá pessoal cidadezinha lá embaixo olha só que que lugar fantástica essa estrada olha lá várias vários teleféricos aí com para esquiadores aí ó já passamos vários ali atrás aqui tem mais uma é uma estação de esqui aqui que é um show lugar é bonito vamos ver se um dia eu volto aqui no inverno ainda lá por maio junho para ver isso aqui tudo com neve em cima deve ser muito bonito aqui pegamos um pessoal aqui tocando gado pela estrada aqui ó vamos ver se conseguimos aqui atravessar isso aqui acho que devagar vai devagar vai tranquilo aí ó se bem que o a vaca ou o boi é complicado se ele estiver no lugar ou então se ele vira para a esquerda aqui ele vai para a esquerda mesmo ele não vai sair não vai parar esperar você passar não ainda bem que deu tudo certo aqui aí ó tudo certinho atravessamos as vacas todas gordinhas ali meu mas vão vão perder um um bom uns quilos aí hoje subindo isso aqui meu não sei até onde vão mas olha vão perder bastante quilo aí olha que lugar isso aqui olha que sensacional isso aqui não dá para passar e não filmar isso aqui viu ah louco imagina lá em cima então quando estivermos lá em cima vou dar uma virada aqui só para vocês terem uma noção aí olha aqui que charme de lugar olha só olha olha lá nós estávamos lá embaixo lá lembra que paramos lá naquela naquele lago lá ó olha quanto já andamos quanto já subimos e é tudo assim já pensou isso aqui no inverno olha essas montanhas aí tudo com neve branquinha ah quero voltar aqui esse é um lugar que eu voltarei com certeza chegando aqui ao topo do Val de Sierre mas olha só que charme de lugar pessoal há muito tempo estamos subindo 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 aí e não para e agora o gol de lisseram um lugar olha show show e uma infraestrutura de esqui aqui que é nós viemos aqui estamos aqui a quantos quilômetros rodando isso aqui é uma estação de esqui do lado da outra meu muitos teleféricos vários teleféricos com estações de esqui esparramada para todo lado e aqui é o topo o 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 Izzeran Acho que é esse o nome Mas é Show show Viu Parece o É o nível do Passo dell'Estel Viu, lá na Itália Realmente Impressiona isso aqui A beleza desse lugar É bonito bonito Realmente Vale a pena Vale a pena Uma viagem Por aqui, por esses lados Provavelmente eu farei Outro aqui, ali por maio Junho Quando estiver tudo branquinho De neve, aí vai ser bonito Aí vai valer A pena mesmo O topo dessas, desses morros Aqui, tudo branquinho de neve Dá um charme especial E a estrada também A estrada é muito Muito bonita Vale a pena Já me empolguei de novo Mas também Quem não vai se empolgar Quem não se empolgaria, né? Até você que está na garupa Aí, minha, aí Você está Você está empolgado Que nem eu Igual eu Não é sempre que você Você vem pra esses lugares E Então quando vem Tem que aproveitar Mesmo Não adianta É filmar mesmo Hoje, domingo Aí, ó Trânsito está mais tranquilo Pessoal de bike Pessoal de moto Pessoal de carro Tudo na estrada Então vamos aproveitar Já que tem um Um pouco de neve ali Vamos filmar um pouco Para dar esse Esse tchan Fica bonito Céu limpinho Assim, ó A imagem fica Fica bonita, viu? Essas filmagens aqui Ficarão Sensacionais Pois na hora de editar Lá vai ser duro Cortar alguns pedaços Porque, olha Vai dar dó Ter que excluir Alguma coisa Isso aqui Alguns pedaços Mas não tem jeito Vai jogar um filme direto aqui Olha a estradinha lá embaixo Olha Será que passaremos Por lá daqui a pouco Provavelmente sim Não sei se vamos Continuar aqui Nessa altura Ou se vamos baixar Depois subir de novo Acho que vamos ficar Aí subindo E descendo Aí direto Vamos lá Vou desligar aqui Daqui a pouco Eu volto com vocês Continuamos aqui Nessa descida Dos Alpes Olha aí embaixo As construções As casas Fica quase enterrada Na terra Provavelmente deve ser Para amenizar o frio Contar direto com a terra Ali deve ficar mais quente Do que se ficar Com a Contato do vento Mas olha Que lugarzinho Charme esse lugar Essa água Do degelo Não sei se o pessoal Mora aí Ou se tem a sua Casa de Verão e de inverno Provavelmente deve morar Porque tem muito Muito gado ali Muitas pastagens Então eles Vivem aí Onde iremos passar Daqui a pouco E lá em cima Montanha com neve ainda Bastante neve ainda Não sei se até O próximo inverno Não derreta Tudo aquilo ali Provavelmente deve Derreter tudo Aí estão as construções Tudo de pedra As casas todas De pedra Deve ser antigo Isso aí E o pessoal Mora aí O pessoal Que cuida do gado Mora aí Vive aí Eu falei Que eu voltava Rapidinho com vocês Olha aí Olha essa cidadezinha Aí olha Encravada Nesse vale Bem no Topo da montanha No topo não Bem no pé Da montanha Ela fica Na montanha Rodeada de montanhas Para todos os lados Olha só Que charme De cidadezinha Tudo gramadinho Ali bonito Olha Um show Um espetáculo Daqui a pouco Eu volto Com vocês Chegando Chegando aqui Naquela cidadezinha Que nós vimos Agora há pouco Ali Vamos ver o nome Dela aqui Se tem o nome Aqui Acho que tem ali Mas eu não consegui Ler Boneval Acho que é Acho que é Boneval Lugar também Hein Ai 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 Vai ser difícil Eu não passar Por esses lugares Aqui de novo Viu Mais pistas De ski Por aqui também Cidade alpina Cheia de hotéis Aí Um lugar O que que eu vou falar Vou parar de falar Meu Deus do céu Não dá Você vai falar Que o que é lindo É bonito E o que é bonito É lindo Ah Não tem jeito Vamos ver Se arranjamos um lugar Para comer aqui Bem Nessa cidadezinha Boneval Vamos parar aqui Para Comer algo rápido Aqui Que não dá Para ficar Muito tempo Também Se bem que Aqui não é Perda de tempo Né Isso aqui É ganho de tempo Né Olha aí Que lugarzinho Olha Cor dessa água Olha Show show Continuamos Aqui nos Alpes Porém Agora já estamos Num vale Aqui Descemos ali Daqueles Alpes Ali atrás Agora há pouco Lugar Show show Agora estamos Nesse vale Aqui ó Montanha Direita Montanha Esquerda E essa Estrada aqui Rodeada De pastagens Aqui ó E pinheiros Dá para ir Aqui Olha Que velocidade Que dá para andar A 100 por hora Estrada boa E vamos lá Olha aí Que estradinha Gostosa Para Para viajar De moto Olha Curvas À esquerda Curvas À direita Um asfalto Tudo cercado Por grama E pinheiros Olha Lá em cima No topo Da montanha Ainda um pouco De neve E dele Motos Um asfalto Aqui já Um asfaltinho Bom Lá atrás Ela Estava trepidando Muito Você viu As casas Aí ó São todas cobertas Com Com Pedras Não é telhado De De telha Ou de zinco Uma boa parte Ali As mais antigas Aí é tudo Com pedra Aí outra Cidadezinha Aí outra Comunidade Ali ó E olha aí Tudo limpinho Olha o asfalto A beirada Do asfalto Até a beira Da rodovia Olha Tudo limpinho Tudo cuidado Vamos ver Como que é o nome Aqui Val Senis Ou Val Senis Mas é um lugar Tanto pra Pra ida Como a vinda Aqui A estrada Vale a pena Aí está Vamos descer Mais um pouco Até chegar Lá no nível Da cidade Esse balé Dos carros Aqui Das motos Das bikes Aí ó Aí ó Ali ó Aquela casa Tudo coberta Com pedra A maioria Tudo coberta Com pedra Olha Diferente Construída Construída Uma boa parte De construída Com pedra Os alicerces As paredes Tudo de pedra E a cobertura De pedra Olha aí pessoal Que tal Esse lugar Hein Sensacional E continuamos Subindo aqui Estamos aí Próximo do Col do gabilheiro Aí E agora Contra o sol Aqui Fica ruim O visual Aqui Até para transitar Aqui Entrar à esquerda Aqui ó Não enxergo O carro Que vem de lá Meu Complicado O sol bate Na Cara da gente E vamos lá Subindo aqui O col do gabilheiro Olha que altura Que estamos aqui Meu Ah Imagina uma foto Ali de cima Ali onde o Marcelo Está parando Olha Deve ser um Show Nossa senhora Não vou nem parar Ali Ah louco Deixar ele tirar foto Depois eu pego dele Parar por aqui Mesmo Que Mais prático Viu Ai ai Vamos lá Uh Hoje Mais uma filmagem Daquele local Mais em cima Agora Provavelmente Vou subir Mais ainda Que tal Pessoal Olha ai Que lugar Olha Que lugar lindo Isso aqui Olha O visual Diz Tudo Olha Show Show Vamos lá Encostar a moto Ali em cima Aí pessoal Saindo aqui Do Koldo Galibier Aí ó Altitude 2642 metros Aí está A placa Aí ó E agora Vamos Nesse sentido Aqui ó Vamos pegar A descida Aqui agora Vamos lá Pessoal Vem comigo Olha aí Onde nós vamos Descer Olha que show Isso aí Olha aí Que charme Que é isso aqui Vou deixar a câmera Ligada Para vocês Terem uma noção Aí ó Do local É simplesmente Sensacional Olha tudo Isso aqui Olha Imagina Quantas curvas Aqui até lá embaixo Olha o Marcelo Lá embaixo Aqui é Um charme Só isso aqui Vale a pena Um show Show S Em cima De S E descer Aqui Dois mil metros Agora Olha aí Ó Vamos lá Vou deixar Uma Musiquinha Com vocês Aqui Uma música Para o Cônduga Libier Aqui da França Vamos lá Milani Musiquinha Aí Deixa rodar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí